A história é essa de liberal que quer fechar museu. Ou é liberal ou quer fechar museu. Não dá pra ter as duas coisas. A ideia é de que nós estamos num caos moral, nós não sabemos mais diferenciar o que é certo e o que é errado, e nós voltaremos a saber se os homens forem homens e as mulheres foram mulheres. É muito interessante a ideia de ordem no Brasil. A ideia de que a ordem é um elemento autoritário exterior à lei. De repente, um certo setor é mais poderoso do que todas as estruturas de contrato do país. Mas isso é a ordem. A maiorição do país. A maiorição do país. O que é um elemento autoritário exterior.